Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com mais um vlogster vlog e hoje é um dia um tanto especial aniversário da Gabi, ela vive aparecendo aqui nos vídeos e hoje também a gente não vai ter aula todo o período, então a gente só vai ter aula no período da manhã porque a escola vai fazer detetização no período da tarde e aí foi por um lado muito bom porque a gente vai poder aproveitar o aniversário da Gabi e a gente vai no shopping e eu vou gravar pra vocês. Eu já estou atrasada, me atrasei meio que de bobeira, fui me arrumar e me atrasei. Mas enfim, acontece, agora são 6h19, já era pra eu estar no terminal há 20 minutos e é isso. Bom, eu cheguei na escola e as minhas primeiras 3 aulas do dia eram de português e é um pouco cansativo, porém a professora faz ser bem legal. A gente tá estudando bastante sobre redação e eu tô gostando. A gente tá estudando bastante sobre redação e eu tô gostando. A gente tá estudando bastante sobre redação e eu tô gostando. A gente tá estudando bastante sobre redação e a gente tá estudando bastante sobre redação. Gente, viemos pro bloco 5, tô aqui com a Isa e com a Thalita, que tá jogando. A Gabi foi pro Zion e agora vamos ter a apresentação de um trabalho. Eu não tenho tanta coisa pra falar assim, e é isso. Agora geografia, inglês e aniversário da Gabi. Prova. Que prova? Prova. Minha cabeça tá só pensando em prova ultimamente. Shopping. Gabi voltou. A gente não sabe. Quando é dia mais importante de abril? Meu aniversário. Gente, ela tá repetindo essa mesma frase há alguns dias. É, desde que abril começou. Pois é. E é isso. Estou feliz. E agora a próxima aula de inglês, aí talvez eu não esteja tão feliz. Oi. Voltando aqui, gente, que me chamaram. É... Eu não sei mais, o que eu tava falando? Bem. Lembrei. Lembrei não, fui ver o vídeo. Aula de inglês. Talvez eu não esteja tão feliz. Gente, ela aqui teve que me aguentar chorando. Todos os dias. Hoje eu quero não chorar. É. E é isso, né? Porque é aniversário da Gabi. Então vamos lá. Gente, olha o nosso mapa mental. A coisa mais linda. Ficou bem cheio, porque tinha muita informação. Mas ficou muito fofo. Olha o estado da minha mochila. A Gabi falou, ignora tudo. E só vê quando chega em casa. E aí eles conseguem fazer. Porque misericórdia. Chegamos no shopping. Chegamos. E agora vamos comer nosso roleto macarrão carbonara. Logo. A melhor coisa. Depois mesmo. Pegamos o macarrão carbonara. Eu e a Gabi. Só que a Gabi colocou queijinho. E eu desci sem. Gente, olha que lindinha essa parte. Tá no meio do shopping. Não tem ninguém pra informar o que é isso. A gente ficou meio curiosa. Tem uns negócios passando ali na TV. Eu quase tinha. Olha que coisa fofa. Nós pegamos sorvete. A Gabi não tá comendo dela. A Thalita também. A Isa não pegou nada. E... Agora a gente veio aqui ficar na frente do cinema. Só esperava o horário. Ainda faltam... Meia hora. Meia hora. Na verdade, 25 minutos. E eu acabei de descobrir que vai dançar... 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 Lançar Demon Slayer no cinema. Eu já sabia. Só que eu não sabia que ia vir mesmo. Ficou feliz. A gente pegou pipoca. Pegamos pra dividir eu e a Gabi. E é boa. Amo pipoca. Gente, esse corredor... Parece que eles não gostam de terror. Mas eu lembro. É só vocês. É. Ali. E lá vamos assistir Super Mario. O que foi a minha foto do Super Mario? Ai. A Gabi queria tirar aquela foto bem tias. Que gostam de tirar na frente dos cartazes. Mas acho que a gente ainda vai tirar. A gente vai tirar tudo aqui. A Gabi é idade. Tia. Ai, Gabi. Muito. Obrigada, gente. Dez reais, gente. Venham assistir. Sala seis. Chegamos. É. Ui. A cada local nesse cinema tem um cheiro de verde. Ai, a gente tem um cheiro de chuva. A gente tem um cheiro de verde. Ai, que legal. Ai, meu. Bom. É isso. Gente, não dá pra ver nada. Mas já entramos. E... Agora é só esperar o fundo começar. Vamos lá. Atualizações. É. O filme. Terminamos. Ele é bom. É. Aprendemos que não cante para a pessoa que você goste. Porque senão a pessoa não vai mais gostar de você. É. A gente tá dando bem spoiler, né? Mamma mia. Não. A pessoa não vai entender. Tem que assistir o filme. Tem que entender. Mamma mia. Mamma mia. A pose dos marongas. Não me julgue, gente. Eu posso academia também. Pois é. Mas é contra meninos, então. Não. 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 Tá bom. O que é mais? Se ele é bomzinho contra o cachorro, não quebre o osso. Não quebre o osso. O que é mais? Acho que é isso. Atenção. A gente se separou. E esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrevendo conosco se você ainda não for inscrito. Comenta o que achou. Me siga nas minhas redes sociais. E tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo. , tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.